E aí 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 O dia Nasce a quem sente E converte emoção Em grafia Versando em sua mente vigente O poeta Tece em harmonia Poesia nasce Na alvorada da alma Onde as brechas Das paixões humanas Ganham vida É chama linguística Que ao queimar Nos acalma É a essência Da palavra Então polida Que cativa em lindos versos Se destaca Podendo ser tudo Temendo ser nada É lira Que semeia o coração E infloresce o espírito Proclamação universal De pensamento Irrestrito Paz da angústia Uma boa aliada E atira da realidade Transformando-a Na beleza singular De uma exímia arte Ganhando espaço Entre o amor E a amizade Encontrando O seu valor E deixando a contraparte É pérola Que escapa da concha E sobe a superfície E encanto O mundo todo E o distrai De sua imundice Arrepia a pele Da menina Alegra homens tristonhos E devaneia Amores impossíveis E segredos Que ninguém sabe Deixe para trás Todos os seus preceitos Mais enfadonhos E venha conosco Sob as estrelas Antes que o mundo se acabe Poesia nasce namorada dos sonhos Música 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 Música